E aí galera, voltamos aí com o nosso detonado The Last of Fuzz galera, o vídeo de hashtag 12, toma, porra, desgraçado não morre não mané, sobe os alvos fáceis, bora viado, sobe logo essa escada, continue, estou atrás de você, miserável, morre, o bagulho já começa doido já mané, já larga o dedo no like rapidinho mané, vambora, vambora, pula essa merda logo velho, o bagulho já começa doido já mané, nossa, que ideia boa hein, bom eu, vou dar uma olhada nesse lado da casa, viu, alguém teve a mesma ideia, roubaram minhas coisas, bom então qual é o plano B, você devia agradecer por estar respirando, esse era o plano A, B, C e o alfabeto inteiro, e diga pra Tess que ela pode pegar o trabalho, não meta Tess nisso, não tem nada a ver com, nossa, esse é o amigo dele ó, você conhece esse cara, Frank, e quem é o Frank, era meu parceiro, ele é o único idiota que usaria uma camisa assim, ele tem mordidas, aqui, e, e, é isso aí mano, o bagulho já começa frenético, acho, que não queria se transformar, então, é, acho que não, Ah, que se dane Mas quem não entendeu galera, ele achou que o amigo dele tinha abandonado ele, mas na verdade o amigo dele tava... Olha o que eu achei, tem um pouco de combustível A minha bateria É a minha bateria? Esse filho da puta Sai Sai fora Tá, nossa Caraca, você é louco mano A bateria esvaziou, mas as células estão bem E aí? E aí que se a gente empurrar e ligar o carro, o alternador carrega a bateria Você acha isso? Olha, você queria um plano B, é o melhor que temos O que vocês acham? Você dirige, a gente empurra Caraca velho, primeiro eu vou dar uma caçada aqui Mais coisas minhas? Então você vai roubar minhas coisas e fugir? É isso Frank? Caramba mano Tem que ir procurar na casa, com certeza tem mais suprimentos É uma boa ideia Procurar daqui, é claro que é sempre bom procurar suprimentos Vamos Eu dou um toque Caraca, a pecinha tá caraca que maravilha mano Nossa mano, aqui tem uma mina de tesouro Vou criar alguns itens aqui também Preciso pegar molotov Ah que maravilha, molotov 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 é muito bom quanto aplicador mano Eu acho que não tem mais nada pra Vai pegar Vai pegar Caraca velho Fala sério mano Parar aí pro bagulho vai ficar feio mano Bilhete de Frank Vamos ver o que que o Frank deixou aí suas últimas palavras Ah, esquece Fizerem ler esse bilhete aí galera, dê uma pausa no vídeo beleza? Tem uma conferida, não to afim de ler lamentações não Aqui vamos, tem mais nada não Opa Claro que eu to preparado, com certeza Bil, eu encontrei isso ali e fica pra você Isso é o que você pensou? Bom, vá se ferrar também Frank Seu idiota Pronto pra ir? Vai ficar bem com isso? Tá bom, sem problema Tá fazendo um bom trabalho Queria que soubesse disso Não vou deixar você na mão Tá Caraca agora Essa parte aqui é tensa mano Esse jogo todo é tenso velho Vamo lá Bil, vamos resolver Vamo lá Bil Bufalo Bil, vamo lá Bufalo Bil Vamo lá Bufalo Bil João 1 Vamo lá Bufalo Bil Ei, vamo lá Bufalo Bil Vamo lá Bufalo, vamo lá Bufalo Do outro lado, à esquerda Terminamos, voltem para o caminhão. Vamo, 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 vamo. Eu quero ir mais rápido. Tô tentando, pô. Esse gordo aí não empurra. Se conseguirmos chegar no morro, passamos pela virada. Vambora, Bill. Vambora, Bill. Ah, desgraçada. Não temos muito tempo. Volte a empurrar. O bagulho é doido, mano. O bagulho é doido. Vamo, vamo que vamo. Bora, perda. Que burra essa droga aí. Verda. Ah, desgraçada. Valeu, Bill. Temos que lutar. Vamo levá-los até o morro. Vambora, Bill. Vambora, Bill. Vambora, merda. Vambora. Vambora, merda. Vambora. Bom, ele, prepare-se. Vamos, ele, dê a partida. Bora, 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 bora. Ele. Palha, bora, 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 bora. Que delícius. Uma desgraçada. Droga. Droga. Vamo sair daqui. Tô tentando, Bill. Tô tentando, Bill. Desgraçada. Ah, me pegou mano, vai cagar no mato velho, pelo amor de Deus, que bosta mané, ai caraca, porra mané, sacanagem não mané, zoou mané, zoou, bora, bora Bill, bora Bill, ai caraca, sai porra, picador, merda, merda, picador do inferno, Droga! Que caludo, que capeta! Cara, que engraçado! Bora, vambora, vambora! Ai, caramba! Você é louco, velho. Aqui está bom. Pare! Não desliga o carro, tá? A garota quase matou a gente. Você tem que admitir. Ela se virou bem ali. Você não vai aguentar. Toma. O que é isso? É impressionante, mas muitos carros ainda têm gasolina. Obrigado. Olha, Bill, sobre o seu amigo lá... É muito difícil. Eu... Estamos quites? Estamos quites. Então agora, cai fora da minha cidade. Não, não. Eu não tô nem potençados. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu não tô. Cara! Vem cá, você não ia dormir? Ah, ok. Eu sei que não parece, mas essa história aqui é boa. Só tem um problema. Bem aqui diz... Continua. Odeio suspense. Onde você conseguiu isso? Na casa do Bill. Ele tinha um monte de coisas jogadas. O que mais você pegou? Aqui. Isso deixa você nostálgico? Bom, na verdade isso não é do meu tempo. Mas é bem legal. Ah, nossa. Ai, mano, esse jogo aqui, velho. Pelo amor de Deus. Teste pra cardíaco, velho. Acho que seu amigo vai sentir falta disso hoje. Não tem muito pra ler, mas as fotos são interessantes. Elia, isso não é pra crianças. Uou! Nossa, como ele consegue andar com essa coisa? Joga isso fora, só... Peraí, eu quero ver porque falam tanto sobre isso. Ah, por que as páginas grudam? Eu tô de sacanagem com você. Tchauzinho! Essa menina é meia pimentinha. Sabe uma coisa? Isso não é tão ruim. Por que não tenta dormir um pouco? Eu nem tô cansada. Caraca. Que ótimo. Sem saída. E agora? Que se dane. Pegaram um desvio lá. Tá vendo que isso aí é uma armadilha lá. Fecharam a rua pra poder... Ser obrigada a ter um desvio, entendeu? Calma! Por favor! Me ajude! Nós vamos ajudar ele? Coloca o centro aí, Eli. Mas e o cara? Ele nem tá machucado. Eu tô bem. Eu tô bem. Então saia rápido. Vem aqui, merda! Me solte, seu covarde! Joel! Ah, seu filha da mãe! Seu merda! Desgraçado. Passado! Toma! Vai! Vai pra vala, o viado! Ah! Ah! Você vai ver! Toma, seu cuzão! Tchau! Você bosta! Vem cá! Filho da puta! Vai! Qual o problema desses caras? Respira! Vamos embora! Cuidado! Cuidado! Ah, seu viado! Você atirou em mim! Você vai ter que vir aqui dentro me pegar, mano, seu bosta! Vem cá! Chega aí! Toma aí! Segura essa aqui de graça, ó! Segura aí! Toma, seu otário! Chega aí, vai tomar de doze na cara! Toma, seu babaca! Nossa, Joel! Passando com sua otária! Toma, cuzão! Toma, cuzão! Ô! Seu viado! Para de viadagem! Eu tenho um tiro de doze ainda! Vou estourar a cabeça! Ah, seu merda! Tchau! Vá, vala! Vá, vala, seu bosta! Vem cá! Vem cá, mano! Vem cá, seu bostinha! Vem cá, seu bostinha! Vem cá, seu bostinha! Vem cá! Vem cá, cara aí, meu irmão! Você só foda! Vem cá, cara aí, seu merda! Ok! Acho que era o último! Você tá bem? É, acho que sim! Que bom! Porque temos que sair daqui! Verdade! Você sabe como é! Vê se tem alguma coisa que possa ser útil! Ah, entendido! Vem cá! Não tem nada aqui, velho! Só tem lixo nessa merda! Garrafa! Garrafa! Tem lixo nessa bosta! Bora! Mano, o bagulho é doido, mano! O bagulho é frenético! Acho que eu vou dar uma olhada nesse lixo aqui! Antes de continuarmos! Olha, tá vendo? Sempre é bom dar uma procurada aí! Ai, caraca! Esse jogo estressa muito, mano! É estressa, mas o jogo é muito bom, velho! É o estresse que você... O jogo é estressante mesmo! Tá vendo algo? Maravilha! Álcool! Vazia! Mais peça! Que bom! Com certeza não vamos por esse caminho de novo! Fecharam com o ônibus, mano! Ah, passagem é pra lá, ó! Galera, então vou encerrando o vídeo por aqui! Muito obrigado por ter assistido o nosso... Detonado The Last of Us! Galera, muito obrigado! Deixa o joinha no vídeo aí! Não esqueça de checar a playlist... O detonado The Last of Us! E de outros jogos estão na playlist do canal! Tamo junto, misturado! Falou, galera! Até o próximo vídeo!